A FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, alertou que quase metade da população mundial não consegue comprar alimentos saudáveis e que os países precisam estar preparados para novos choques na produção e consumo de alimentos. O relatório da FAO é um alerta. O mundo precisa se mobilizar agora para evitar que a fome se torne uma pandemia. O impacto econômico da Covid-19 mostrou que não é possível mais esperar. Hoje, cerca de 3 bilhões de pessoas, 40% da população mundial, não podem pagar por uma dieta saudável e que as proteja da desnutrição. Mas 1 bilhão pode enfrentar o mesmo problema se tiver a renda reduzida. O momento exige sistemas agroalimentares mais eficientes. Eles envolvem todo o percurso que a comida faz do plantio até a mesa de cada cidadão do planeta, dos agricultores até motoristas de caminhão. O relatório apresenta os indicadores de 143 países. Embora os mais pobres enfrentem os maiores desafios, os de renda média, como o Brasil, também estão em risco. Aqui não faltam alimentos. O problema é o acesso desigual à comida. Sobe o preço dos alimentos, o que é bom macroeconomicamente para o Brasil, mas é ruim para os pobres brasileiros e para todos os brasileiros. Então, esse é um paradoxo que já existe há algum tempo e é explicado pela alta desigualdade de renda e de condições de vida na chamada fazenda do mundo, que é o Brasil. O Brasil também é refém da falta de diversidade nas parcerias comerciais. 60% das exportações estão concentradas na China. Seria interessante a gente diversificar? Sem dúvida alguma. Mas como é que nós vamos encontrar um conjunto de nações, de compradores, que consiga substituir, mesmo que seja uma fração não integral, não na sua totalidade, a dimensão do mercado chinês? E mesmo as populações de países ricos podem ser afetadas por causa do longo caminho que os alimentos precisam percorrer até os consumidores. Além disso, o país, como o resto do mundo, sofre com as mudanças climáticas que afetam a produção agrícola. A solução, aponta o relatório, é investir na diversificação, buscar maior variedade no plantio, fortalecer a agricultura familiar, buscar alternativas de transporte e aumentar a conectividade, que permite uma resposta mais rápida no caso de problemas. Dar esse choque, se tiver uma produção menos concentrada no número limitado de produtos, a situação fica menos exposta a esse risco. A FAO também defende que para atingir a meta de acabar com a fome no mundo até 2030, é preciso criar programas de proteção social. Passa pelo desenho de políticas que melhorem a distribuição de renda no Brasil, que melhorem o acesso ao alimento, temos programas de aquisição de alimentos e mais postos de trabalho para compensar essa nossa carência nutricional. Tchau! 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 Tchau!